Pode ir, não esquece do pisca para entrar no ponto e sair. Fala galera, beleza? Mamutei em 669 na área e hoje com mais um vídeo de Bans... Ai! Sim, quase bati. Jogando aqui com o João aqui, Bansimulator. Vamos tentar ver se eu não caio, porque... É, o cocão aqui. É, 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 é... Ah, roubei um passageiro teu. O meu ninguém vai mais subir aqui. Não esquece de dar o pisca, passa aí! Calma! É que você não ganha bônus, né? Eu vou sem o limitador de velocidade. Não esquece de notar. Não esquece de notar. É só... Aparece do teu... Lá na... Na telinha um... Tá, tá ligado. É um reloginho. Tá ligado. É que eu tô quase 60 por hora. Ei, tenho que ligar o farol. Eu esqueci. O farol tá abaixo. Me avisa se você vai frear que tá dando um lag aqui. Isso! Tá ligado. Ficou. É com deficiência. É com deficiência. É com deficiência. Ah, mas tem que acionar primeiro o freio de mão. Ah, o freio de mão já tá acionado, Zé. Então, aí você aperta o plus pra esquerda e vai com outro direcional até o desenho de cadeira de rodas, Zé. E aperta nele, mas as portas tem que tá fechadas. Oxe, porra, como é que ele vai entrar? Deixa que eu pego ele aqui, vai, peraí. Não, 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 não. Pronto, e agora? Pronto, e agora? Agora abre as portas. Aê. Entrou. Aí você fecha as portas primeiro, depois desativa a rampa. Tá, calma aí. Aí você solta o freio de mão. Eu tô com a porta aberta. Ah não, peraí, tem coisa errada aqui, calma aí. Eu precheca, tentei. Ah, tem um filho da puta prendendo a porta aqui também, caralho. Bora. Vai, tô saindo. É a mesma coisa quando o cadeirante for sair. É, todo ponto vai ser a mesma coisa. Você para o ônibus, não abre as portas primeiro, aí você aciona o freio de mão. É que tá, a Isabela tá gritando aí, não conseguiu. É, aciona o freio de mão primeiro. Depois você... Ai, peraí, não pode pôr aqui na placa. Depois de acionar o freio de mão, você aciona o negócio da cadeira de rodas, a rampa. Freio de mão. É, porque eu não consegui frear, né? Tô falando. Tem de mão, vida. Deixa eu acionar a ré aqui. Agora abre as portas. O cadeirante tava vindo aqui, que você tava demorando. Ele desceu? Não, ele foi aí no teu ônibus. Ele foi no teu ônibus. É, ele tá aqui, ó, andando aí, ó, teu ônibus, meu. Saiu aqui pra fora. Ele tava no ônibus, não germar, não. Ele vai entrar no meu ônibus, será? Eu entendo o seu ônibus. É, ele vai entrar aqui. Peraí que o cadeirante, a puta cadeirante vai entrar. Pode ir? Calma. Você fez... Recolher a rampa, puxar o freio de mão. Pode ir. Vai! Calma o cu aí. Ah, não vou passar pela lombada, não. Porra. Ah, é... O jogo avisa quando o cadeirante vai descer? Avisa. Olha lá. Ele quer descer, essa puta. Por que não foi com a cadeira de rodas? Era pertinho, ponto. Sou um vagabão, meu. Já entrou todas as piranhas. O povo não sabe quando ele vai descer a via... Aparece o quê? Ai, caralho, peraí. Não, peraí. Aparece o quê? Quando ele vai descer? Aparece pelo retrovisor que ele tá descendo. Não, aparece uma mensagem. Pessoa com deficiência quer... Calma, eu tenho que recolher a rampa ainda. Ô, filho da puta. Ah, recolheu o freio de mão. Pode ir, eu tô aqui atrás, ó. Você botou limitador no teu? Não. É, mas tem que tomar cuidado que o teu não deve estar configurado que nem o meu pra não tomar... Às vezes eu tomo multa mesmo configurado pra não tomar. Agora o filho da puta quer descer. Quem é o cadeirante? Ah, João, porra, você... Olha o jeito que você freia. Ah, garante pra mim, ah... Ô, mano, vaga. Vai lá onde você vai. Pega. Quer voltar pra garagem? Vai, vaza, cadeirante. Quer voltar pra garagem andando? Dá pra cortar... A garante desceu? Não sei, mano. A garante desceu? Eu não tô vendo que meu anjo tá grudado no teu aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Desceu, desceu, desceu. Aí escrito aqui, você completou a viagem, né? É, e eu chapei no teu ônibus aqui. Você completou também? Completei. É, tem que puxar a porta aqui. Vai voltar pra garagem? Lógico ou quer ficar andando aqui? Não, mas é que dá pra cancelar... Não precisa ir até... É que você ganha mais bônus, né? Mas... Volta aqui, você ganha mais dinheiro, voltando pra garagem. Com a garagem é a mesma que a mim? É, claro. Tem carro na tua frente, por isso que tá demorando. Tem um... Caminhão. Vai, parça! Ah, acho bom. Olha a pista. Quanto mais pista que você der, mais bônus você ganha. Eita, porra, a van aqui deu um pulo. Oh, van do caralho! Puta, quase bati, viado. Tô a 50 e... Tô a 60. 30 quilômetros. Já tá chegando, já. Ai! O que você fez? Passando a bombada com tudo, mas não deu... É, mas... Negócio negativo. É que deve tá desligado. Mas não é bom arriscar. Ai! Eu também passei e não deu nada, mas eu desviei uma parte. Esquerda, Germano. Eu sei que é esquerda. Viral, seus bandidos. Eita, porra, acho que ia bater no barco. Eita, me pus no barco, que é errado. Meu Deus do céu, eu vi. É. Calma aí que eu tô chegando. Calma aí, preto, cedido. Deixa eu desligar tudo aqui. Puxar o freio de mão. Desligar o... Desliguei o motor. Eee, saí, eee. Olha o João aqui. Olha o teu cara lá, vindo bugado, olha aí. Olha pra trás, não é, não é, não é? É, eu tô vendo. Já tem de mão. Desliga a luz. Tem uma luz acesa, hein? Desliga! Nossa, ele ligou o limpador, a amazô, né? Aí, agora sim. E outro. A luz tá acesa. Não está mais. Pronto. Aí, gente, depois eu vou fazer mais vídeos, eu e o João aqui. É isso aí, ó.